Música 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 O que é Maria? A força da fé, tem uma loucura, E esse fruto que nunca se gosta, E mais a sua fé, não é bem, é magia, é magia. Pois só a mulher faz a fé, a vida, E a presença foi mulher escolhida, e seu assistido. Agora, 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 agora. A mulher que veio, que foi ligada, E toda a fé, tem uma loucura, E mais a cada uma história, Lutaram o mundo, Lutaram o mundo. Maria Ferreira de Cristo, É o Senhor! A presença foi mulher escolhida, Voltaram o mundo, Voltaram o mundo, E esse fruto que nunca é verdade, E vem a sua fé, tem uma loucura, Márcia, a alegria, beijinha, A presença foi mulher escolhida, E não faz nada a ser, A presença, a presença, Não dá de casa, descidora, E esse fruto que nunca é verdade, E tem uma loucura, E o campo de uma chino, Não tem uma dica, É o campo de uma chino, E canta o gelo, Sola! Me corta o mundo, Eu vou, eu vou, eu vou! Eu vou! Eu vou me divertir! Toda a cidade, Vai chato! E quem? E quem? Eu vou te dar de coração! Fade! Me fode! Eu vou! Eu vou cantar, Eu vou me divertir! Toda a cidade, Vai chato! Ninguém quer, então é o final de coração E parte da poupa Oh Maria, Maria, oh Deus de Maria A força da fé, o que eu vou achar É o que eu vou, esse tudo que nunca se cansa E vai fazer o que eu quero É magia, é magia Pois só o meu vai levar a virar Não existe água, por ele só gritar De estrelas, de chão, de chão, de chão Maria, que vem, a defina de grava E toda a natureza, de novo, de de rata Bataram as histórias, rodaram o mundo Toda a vida, de novo Maria, que vem, a defina de grava E toda a natureza, de novo, de rata Bataram as histórias, rodaram o mundo Toda a vida, de novo, de de novo Que vem, a defina de grava Que vem, a sua essência, a beleza Imagina, a minha religião Hoje a gente vem, quando vemos Vira a voz, vira a voz e na terra Sem pão, a direita A direita A nossa citaça, a descidora Perifício de cantora Que vem, a sua voz, o canto de amor de novo A gente vem, a sua voz, que vem, a você Em macio Even foco, esforço, morre Que volta ao mundo inteiro Contra a revida E a boş Eu vou cantar, eu vou desg gather Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música